Será que a gente consegue determinar, apontar o dedo e dizer esse cara aqui vai se dar bem com o design gráfico e vai ter sucesso? Seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso, né? Mas mesmo isso sendo impossível, dá pra fazer algo bem parecido. É claro que eu não vou determinar se você vai se dar bem no design gráfico ou não, mas dá pra falar alguns sinais que deixam ali muito claro se você vai ser um designer de sucesso. Ficou interessado pra saber se você faz parte dessa lista? Então assiste esse vídeo até o final pra descobrir. Mas calma aí, ligeirinho. Pô, já quer sair assistindo tudo, tendo todas as respostas? Mas calma lá. Antes disso tudo, você tem que se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Semanalmente eu estou aqui me comprometendo a te ajudar a se transformar em um designer gráfico melhor. Então você pode me ajudar se inscrevendo aí, né? Não esquece também que caso você queira receber conteúdos diários no Instagram, tá aí pra isso, tá? O nome tá aparecendo aí na tela. Vamos lá, primeiro sinal sem muita enrolação, tá? O primeiro sinal que diz se você vai ser um designer de sucesso ou não é a sua organização. Se você é uma pessoa muito organizada ali com as suas finanças, com os seus estudos, projetos, trabalhos, enfim, com tudo na sua vida, já é meio caminho andado pro sucesso. E por que isso aqui é extremamente importante? Porque independente da modalidade de trabalho que você atue dentro do design gráfico, você vai precisar ter organização. Ah, Milena, mas eu não sou freelancer, eu trabalho pra alguém. Não importa, a empresa vai cobrar isso de você. Se você for freelancer, isso é pior ainda, né? Porque tudo depende de você, então você tem que ter uma organização absurda. A gente que trabalha com designer gráfico sabe que tudo envolve muito planejamento, muitas etapas, muitos processos. E se você não tem uma organização pra acompanhar tudo isso, naturalmente você não vai conseguir se dar bem. E é claro que a gente tem que pensar também naquele planejamento financeiro, né? Eu já disse várias vezes aqui que se você é freelancer e você não tem um planejamento financeiro, com toda certeza você vai se dar mal. Porque você vai sentir que você trabalha muito e ganha pouco, porque de fato é isso que vai estar acontecendo. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Além, é claro, de todo aquele planejamento de carreira. Eu acredito que você não queira passar o resto da sua vida trabalhando pra alguém, ganhando R$1.500 como designer. Então é importante você colocar ali algumas metas, alguns objetivos dentro da sua carreira pra você conseguir subir e se desenvolver como designer. Então organização é o primeiro sinal e pra mim, sinceramente, é um dos mais importantes. Já vai anotando todas essas características aí pra você me dizer aqui nos comentários quais delas você tem, quais você não tem, o que você precisa mudar. Segundo sinal aqui de que você vai ser um designer de sucesso é a sua insatisfação com o seu trabalho. Ô meu Deus, como assim, Milena? Não posso estar satisfeito com o meu trabalho? Basicamente é isso. Sinceramente, eu acho que uma das coisas que mais me fez evoluir dentro da minha profissão foi olhar pra tudo que eu fazia e falar, dá pra fazer melhor. Isso daqui tá bom, mas dá pra ficar muito melhor. Quando você assume e adota o pensamento de que você não sabe tudo sobre as coisas e que é importante você estar sempre buscando por conhecimento pra melhorar tudo aquilo que você faz, cara, você evolui muito. Parece um pouco desesperador, né, quando eu falo assim, que você não pode estar satisfeito com as suas coisas, porque de fato é. Se você, hoje, olha pra tudo que você faz e fala, ah, tá bom isso daqui já, nossa, aqui tá ótimo, não precisa mudar, cara, você tá deixando a evolução pra trás. Você tá impedindo que o seu cérebro evolua e que olhe pros seus projetos com mais refinamento. Então é importante que você olhe pras coisas que você faz, seja projeto ou, sei lá, produção de conteúdo e fale, bom, isso aqui está bom, mas como que eu posso fazer pra isso aqui melhorar? Como que eu posso agregar mais valor? Como que eu posso transformar isso daqui em algo mais profissional? Então enquanto você estiver em movimento, buscando mais conhecimento pra agregar no seu trabalho, as chances de você ser um bom profissional são gigantescas. Terceira parada aqui de que se você faz já é um ótimo indicativo pra sua carreira de design gráfico, é entender que design gráfico não é o suficiente. Pra você se desenvolver como profissional, o conhecimento que você precisa vai muito além da sua área específica. Existe aí um conjunto de habilidades que estão para além do design gráfico que fazem de você um bom profissional. Então é importante você saber sobre comunicação, posicionamento de mercado, persuasão, administração de finanças. Isso tudo é extremamente importante pra fazer com que você não seja apenas um bom designer, tecnicamente falando, e sim um bom profissional completo. No momento que você entender que tudo isso é importante e você começar a estudar e aplicar isso no seu dia a dia, você vai perceber que o salto evolutivo profissional que você vai dar vai ser absurdo. Porque você pode ser um ótimo designer, mas você não sabe vender o seu trabalho, do que adianta? Você pode ser um ótimo designer com projetos maravilhosos, mas você não sabe administrar o seu negócio, do que adianta? Então anota isso daí, saber design gráfico sozinho, só ele ali, sem mais nada, não serve pra porcaria nenhuma. Então se você é o tipo de pessoa que já entendeu isso e já está estudando sobre esses outros assuntos, isso aí é um ótimo indicativo de que você vai dar certo dentro da área. Quarto sinal que diz pra gente que você vai ser um bom designer gráfico é a sua capacidade de acompanhar a evolução do mercado. Se você é um cara que foge de toda novidade, que aparece por medo ou receio de experimentar essas coisas novas, porque acha que vai perder o emprego, porque acha que não tem necessidade, você vai ficar pra trás. Pessoas que não têm esse medo vão te atropelar, vão passar e vão embora. E você vai ficar lá obsoleto, reclamando, falando que a área é ruim e não dá dinheiro. Ô pobreza miserável que nós temos, Paulo! Pobreza miserável! Você quer ver um exemplo prático disso? Pessoas que entenderam que a inteligência artificial era uma ótima ferramenta de trabalho e não ficaram com medo de experimentar, saíram na frente das pessoas que ficaram com medo e estão tentando descobrir agora o que é isso. O cara que tentou aplicar no dia a dia de trabalho dele alguma inteligência artificial pra acelerar o processo, pra ajudar ele, saiu muito na frente. E isso acontece porque o design gráfico é uma área que naturalmente acompanha a evolução do mundo. Você vê isso porque os softwares da Adobe, por exemplo, implementaram a inteligência artificial. Então por mais que você tente fugir dessas coisas, elas vão chegar até você dentro do design. Então se você é o tipo de pessoa que enxerga com bons olhos todas as novidades do mundo, isso é um ótimo indicativo pra você se dar bem dentro da carreira. Quinto ponto aqui que vai indicar se você vai ser um designer de sucesso ou não, que eu acho que é um dos mais importantes, é como você divulga o seu trabalho. Você conseguiu perceber que a forma de apresentar o seu trabalho pro mundo mudou? Antes a galera investia muito em panfleto, em telefone, ia de porta em porta, batia, oferecia serviço. Era muito uma teia de amigos, né? Amigo que conta pra não sei quem, que conta pra não sei quem lá. Ah, se você precisar de um designer, eu tenho um amigo de um primo do tio, do cachorro, do papagaio, que é... Entendeu? Hoje em dia não funciona mais assim. Hoje, 2024, se você tem um bom perfil nas suas redes sociais, você já tá no meio do caminho. A forma como você se posiciona virtualmente em relação ao seu trabalho está diretamente ligada ao sucesso da sua carreira. Ah, Milene, então agora você tá dizendo que eu sou obrigado a produzir conteúdo se eu quiser me dar bem em designer gráfico. Você não é obrigado, mas pode ter certeza que a pessoa que tá produzindo conteúdo hoje, daqui a alguns anos, ela vai tá, assim, numa posição muito melhor que você. Porque essa pessoa entendeu que é assim que funciona hoje em dia. Não tem mais aquele pensamento arcaico de, ai, não, eu não preciso estar nas redes sociais. Você precisa sim. Óbvio, você é livre pra fazer da forma como você achar melhor, mas pode ter certeza. Anota isso que eu tô falando. Futuramente, todo mundo que estiver dentro das redes sociais produzindo conteúdo vai tá muito na frente das outras pessoas. Atualmente, isso já acontece, mas daqui a algum tempo vai ser muito pior. Então, o jeito que você compartilha o seu trabalho determina muito se você vai ter muito sucesso na área ou não. Se você é um designer, ai, que já tá produzindo conteúdo, isso é um ótimo indicativo de que você vai conseguir se dar bem. E por último, aqui, se você quiser iniciar no designer gráfico, mas não sabe por onde você tá perdido, é só clicar no primeiro link da descrição. Lá eu te ensino todo o passo a passo que eu fiz pra sair do extremo zero no designer gráfico e conquistar o meu primeiro cliente. Então, se você tá passando, ai, por essa dificuldade, não esquece de verificar o link, não. Eu espero muito que você tenha se identificado com esses sinais e olhado e falado Putz, eu já faço tudo isso, eu vou ficar extremamente feliz. Agora, se você olhou e falou não faço, começa a fazer hoje, porque isso faz muita diferença. E é claro, se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E aí